Salve Maria! Nesse vídeo, nós vamos falar da anunciação, anunciação do anjo a Maria. Para as pessoas que não são católicas ou não são crentes, Maria é chamada mãe da igreja porque é a primeira que diz sim a Jesus. Quando o anjo anuncia a Maria, ela diz aqui, eis aqui a serva do Senhor, ancila dominus, a serva do Senhor. E aí ela aceita o desígnio de Deus para com ela. Esse sim de Maria, com esse sim nasce o cristianismo. Por isso Maria é mãe da igreja. No evangelho de São Lucas, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras, pôs-se a pensar no significado de semelhante saudação. O anjo disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Este conceberá e dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reerará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. O crioso dessa passagem, o que nos chama a atenção dessa passagem, é o capítulo, é o versículo 29. No versículo 28, entrando o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Esta é a salvação do anjo. E o versículo 29, perturbou-se ela com estas palavras, e pôs-se a pensar no significado da salvação. Veja, um anjo aparece e faz uma saudação. E Maria não se incomoda com o anjo ter aparecido e com o anjo ter falado, mas ela se perturba com a saudação do anjo. Daí se percebe a natureza divina de Maria. No Evangelho de Tiago, se diz que ela com três anos teria sido dada ao templo, e que ela seria sido alimentada por anjos. Então, para Maria, a visão de anjos não era uma coisa sobrenatural, ao contrário. E ela, se digamos assim, se perturba pela expressão do anjo, cheia de graça, o Senhor é contigo. Salve Maria.